Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar mais um produtinho de Eudora, não é mesmo? Um batom que eu estou querendo testar há quanto? Há quanto tempo? Nem sei. Muito, muito tempo mesmo. Faz um tempão que a Lua, né, me indicou, que é uma seguidora muito querida aqui, me indicou pra que eu comprasse esse batom. E agora eu consegui comprar, não é mesmo? Que é o batom Matte Blur Segunda Pela. Eu já tava de olho nele, independente da indicação dela, mas depois que ela falou que é muito, muito mau, eu fiquei ainda mais curiosa, né? Se você quer ver, então, como esse batom vai ficar nos meus lábios, não é mesmo? Vou pedir pra você continuar assistindo o vídeo, mas antes, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. Bora! Ah, me segue lá no Insta, sou de make-up com desastre por lá também, tá? Tô levando essa embalagem linda, preta e dourada, como toda a linha da Eudora Glam, até onde eu tô vendo por aqui. O legal é que a embalagem segue a proposta, o que eu estranhei muito é que ele é bem pequeno, tá? Ele é um batonzinho pequeno, eu esperava que ele fosse compridinho, panço, como a maioria, nessa pegada, assim, de batom mesmo, mate, né? Mas ele não é, tá? Ó, ele é bem menorzinho, por exemplo, que o da Nina. Deixa eu pegar o da Nina, pra gente usar de referência, só pra vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Tá vendo? Bem menor, né? No caso, tá? Só pra vocês entenderem. Não sei se muda a quantidade de coisa e tal, não sei, deixa eu ver, 5,5ml, o da Nina não sei quanto tem. Mas, enfim, é bastante, de 5,5ml é bastante, tá? E vamos aplicar, então, né? Vamos parar de falar, vamos aplicar e vamos ver esse tal desse efeito blur que ele dá e tudo isso. Bora, bora. Belíssima cor, devo dizer, né? Belíssima cor, devo dizer, né? Muito bem. Batom aplicado, e eu tô vendo que aí pra vocês ele tá bem mais escuro do que ele tá aqui em mim, tá? Aqui ele tá mais, eu diria que não vejo um magenta, não. Digo, eu diria que eu vejo um bordô mesmo, quase, tá? Uma cor muito da diferentística. Vamos, então, ver o que ele fala aqui pra gente começar a tecer nossas primeiras impressões, né? Novo batom, mate, blur, efeito segunda pele com conforto sem igual. Sinta você também. Uma passada, uma experiência inesquecível. Testado e comprovado. Por neurociência, teste revela o que você realmente sente. Sem precisar falar, o novo batom, mate, blur, traz a leveza e o conforto, e o conforto do efeito segunda pele com altíssima pigmentação. Nove em cada dez mulheres aprovam essa nova sensação. Desenvolvido com tecnologia blur, que possui micro esferas invisíveis, que se fundem a pele garantindo um acabamento impecável, extremo conforto e efeito segunda pele incomparável. Adicional a isso, possui ácido hialurônico na sua formulação, que garante um tratamento aos lábios e mantém a hidratação. Não resseca, não craquela, não escorre. Modo de uso. Aplique o batom sobre os lábios com o pincel até chegar no acabamento desejado. Reaplique sempre que quiser. Tá, eu tenho que dizer que quando fala batom mate, eu espero que ele seque completamente, né? E que ele não transfira. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu mexo minha boca e eu continuo sentindo ele aqui, tá? O que eu tenho pra falar desse batom? Ele realmente é muito confortável, muito. Não vejo tanto assim de efeito blur, tem um pouco. Eu vou aproximar bem aí pra vocês, tá? Não vejo tanto assim de efeito blur realmente, mas vejo o suficiente assim e ele realmente é muito confortável, tá? Ele me lembrou muito o Plush, o BT Plush, sabe? Da Bru, Tavares. Achei ele realmente com a proposta muito, muito parecida mesmo. E, enfim, gostei, ó. Achei que ele se funde bem sim na pele dos lábios. Aqui deu uma... Tô vendo que ele deu umas coisas? Onde eu vejo que o lábio talvez não esteja muito, muito hidratado, ó. Ele pode fazer essa coisa. Não chega a ser craquelado. Eu acho que tá mais pra marcar, tá? Ele fala que não transfere, né? Em algum momento, pera, deixa eu ver. Ah, não escorre. Não resseca, não craquela, não escorre, tá? Então, ressecar ele não vai mesmo, porque ele tem essa textura, de fato, parece que serinha. Não é cera, porque cera parece grosseiro, né? Essa coisa meio, sabe, do Plush? Eu não sei explicar. Essa textura é muito, muito aveludada realmente, então, não acho que ele vai craquelar, tá? Não acho que ele vai escorrer, eu acho que ele fica realmente no lugar e também não vai ressecar, tá? Eu só achei que ele ia secar. E ele não seca, no caso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, secar, ele não seca. Real, assim, tá? Mas, apesar disso, eu tenho que dizer que eu gostei. Gostei bastante, assim. Eu tenho um pouco de medo, tá? Pessoal, isso mesmo. De usar batom, assim, escuro e que não seca, que fica, como eu posso dizer, essa sensação meio molhada na boca o tempo inteiro. Por quê? Eu vou explicar. Porque você vai comer, você vai viver, né? Você não vai ficar parada igual uma Barbie o dia inteiro, né? Você vai, né? Parece uma boneca, você não vai. Você vai comer, você vai beijar, você vai viver. E aí, em cada coisa que você fizer, ele vai sair, não é mesmo? E se você abrir muito a boca pra morder alguma coisa, comer alguma coisa, você vai sujar sua nariz, você vai sujar o queixo, vai sujar toda essa região, né? Que eu acho que é a parte ruim de ter uma fórmula que não fixa e fica mate seca mesmo na boca, sabe? E o que eu mais queria ver nesse batom, na verdade, ele é justamente esse efeito, assim. Essa questão dele secar sem ressecar. De ele secar e ficar blur ao mesmo tempo, sabe? Porque sem secar fica fácil, sabe? Ter essa textura mais blur. Não fica realmente muito difícil. Os plushes da Bruna faz isso. Então, fiquei decepcionada, por um lado. Esperava mais, esperava mais. Não secou realmente na minha boca, tá? Faz bastante tempo já que eu apliquei e ele realmente não secou. Mas, ele realmente é muito confortável e ele tem essa textura bem gostosinha, tá? Não recomendo realmente passar esse tipo de batom se você vai viver, tá? Se você vai num barzinho só que você não vai comer, ou se você comer, você vai comer petisquinho, que você não vai fazer grandes performances, que a boca é suave, se joga, tá tranquilo. Agora, se você vai num restaurante, se você vai comer coisas tipo lanche, que você tem que abrir mais a boca, aí você vai sujar seu nariz e seu queixo, aí eu realmente não recomendo, tá? Mas, tirando isso, eu gostei da cor, gostei da textura, gostei de como ele ficou. E, enfim, só esperava que ele secasse de fato e sim, fiquei realmente decepcionada com isso, certo? E é isso. Me contem aí se vocês têm esse batom, se vocês usam, se vocês gostam. Quero saber qual é a experiência de vocês com este produto, certo? E é isso. Agora eu me vou, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo e... Foi. Tchau.